Música Com este vídeo eu vou mostrar como você pode fazer três tipos de aromatizadores de ambiente para sua casa ter um cheiro fresco e delicioso sempre. O primeiro tipo é o ambientador seco. O segundo tipo é o ambientador em spray, que eu fiz com a essência de flores do campo. E o terceiro tipo é o ambientador de varetas. Vamos precisar de bicarbonato de sódio, uma essência ou óleo essencial da sua preferência, água e a quantidade vai ser de acordo com a garrafa que você escolheu e uma garrafinha spray. Em um recipiente, colocar 250 ml de água, uma colher de sopa de bicarbonato e misturar bem. Tem que dissolver muito bem o bicarbonato para não entupir a garrafinha spray. Colocar a essência ou se preferir pode colocar também o óleo essencial. É bem mais caro o óleo essencial, mas vale a pena porque vai ser um produto totalmente natural. Vou colocar em 250 ml, vou colocar 20 gotas, que já é o suficiente. Misturar bem e colocar dentro da garrafa spray. A função do bicarbonato aqui é que retém o aroma da essência e faz durar muito mais tempo esse cheiro. E pronto, assim de fácil, o seu ambientador spray. O aromatizador a seco é muito fácil. É só reunir vários potinhos de vidro para fazer com diferentes aromas. Você vai precisar de bicarbonato de sódio, a essência da sua preferência ou essências da sua preferência e os potinhos de vidro. No recipiente, colocar uma colher de sopa de bicarbonato. Colocar 8 gotas do óleo essencial da sua preferência. Se você for fazer vários, então uma pitada de corante em pó, só para diferenciar um do outro. E pode ser também corante de alimentos. É completamente opcional e você coloca se quiser que o bicarbonato tenha uma cor diferente. Depois de bem misturado, passar para o frasco e pronto. Aqui você tem um excelente aromatizador de lavanda. Para finalizar e usar, é só amarrar uma telinha na boca do pote e colocar em qualquer cantinho dos armários para perfumar as roupas, sapatos, roupas de cama e as toalhas. Para guardar ou dar de presente para alguém, é só fechar com a tampa. E quando for usar, é só tirar a tampa. Renove esse bicarbonato a cada dois meses. Para fazer o aromatizador de varetas, vamos precisar de álcool de cereais, mas pode usar também o álcool comum. Água destilada. A essência. Aqui eu vou usar a essência de laranja e canela. Uma gota de corante amarelo. E o pote para colocar as varetas e, claro, as varetas. Colocar 300 ml de água dentro do frasco. Em um recipiente pequeno que seja o medidor, colocar 10 ml de álcool. O álcool vai atuar como fixador da essência. Adicionar 20 gotas da essência de laranja e canela no álcool. Jogar a mistura de álcool e essência no frasco com água. E adicionar uma gota do corante para dar aquela cor laranja no seu aromatizador. Colocar a tampa, as varetas e escolher o melhor lugar da casa para desfrutar do delicioso cheiro do seu aromatizador. Colocar a tampa, as varetas e escolher o melhor lugar da casa para desfrutar do seu aromatizador.